O Conselho de Administração da Petrobras confirmou nesta segunda-feira a nomeação de Caio Paes de Andrade para a presidência da estatal. Será o quarto presidente da companhia no governo Bolsonaro. A mudança ocorre em meio a pressões diante da alta no preço dos combustíveis. Desde 2019, por exemplo, a gasolina subiu mais de 70%. O que criou uma novela em que a Petrobras agora é apontada como a grande vilã e os demais personagens políticos são os mocinhos que buscam soluções para salvar a população da alta de preços. E essa pressão tem partido de todos os lados. O executivo, o legislativo e o judiciário. Confiram o que aconteceu só nas últimas duas semanas. Em 17 de junho, a Petrobras aumentou mais uma vez o preço dos combustíveis em uma reunião tensa do Conselho de Administração. E o ministro do STF, André Mendonça, decidiu que a companhia precisa explicar os critérios da sua política de preços. O presidente da Câmara, Arthur Lira, criticou a gestão da companhia afirmando que ela trabalha contra o povo e pediu a renúncia do então presidente, José Mauro Ferreira Coelho. Governo, Congresso e oposição se mobilizaram para criar uma CPI da Petrobras para investigar a companhia. E diante de tanta pressão, com apenas um mês no cargo, José Mauro Coelho pediu demissão da presidência. O ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, saiu em defesa da Petrobras, afirmando que o governo não pode mexer nos preços da empresa. O que fez o governo estudar rever a legislação, a Lei das Estatais. Após o Conselho de Administração aprovar o nome de Caio Paes de Andrade como novo presidente, Bolsonaro afirmou que haverá uma nova dinâmica nos combustíveis, mas sem interferências ou mudança na Lei das Estatais. Enquanto se acumulam manchetes e polêmicas do mundo político e financeiro, o brasileiro se pergunta, será que nada pode ser feito para diminuir os preços dos combustíveis? Para conversar comigo sobre a guerra contra a Petrobras, Marcelo Mesquita, fundador da Leblon Equities e membro do Conselho de Administração da Petrobras, eleito pelos acionistas minoritários. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Luan. Obrigado. Prazer estar aqui com você. Bom, você entrou no Conselho de Administração da Petrobras logo após ela passar pela maior crise da sua história. Você pode fazer um balanço do que foi esses últimos seis anos da companhia? Foi basicamente um período em que a gestão da empresa se preocupou em reduzir a dívida, vender ativos não lucrativos, cortar custos e funcionar como uma empresa, quer dizer, criando processos de governança, de compliance, para que esses malfeitos do passado não pudessem ser repetidos no futuro. Então, se criou todo um sistema onde as decisões são colegiadas, onde as pessoas, quando tomam as decisões, elas são responsáveis por essas decisões. Se criou o que se chama Comitê Técnicos Estatutários, que tem membros de várias áreas da empresa, para decidir, por exemplo, grandes investimentos, venda de ativos e as grandes decisões da empresa, por exemplo, o preço da venda dos produtos, e essas pessoas respondem como se fossem diretores estatutários e tem o CPF em risco. Então, isso é que hoje faz com que, quando qualquer pessoa, a gente também aprimorou o estatuto da empresa, quer dizer, a lei da empresa, as regras de funcionamento da empresa. Então, com isso, a empresa hoje é muito mais eficiente, ela tem custos mais baixos, ela fez bons investimentos nos últimos anos, no pré-sal, principalmente, vendeu os campos maduros, os ativos que davam prejuízo, que não tinham a ver com o negócio de petróleo, que é onde ela tem uma vantagem competitiva, produzir petróleo no pré-sal, em águas profundas, e a lucratividade aumentou, a gente pagou mais de 100 bilhões de dólares de dívida nesses cinco anos, e hoje a empresa, ela é lucrativa, ela tem pouca dívida, ainda tem muito ativo para vender, que ela pode vender, mas a capacidade de investimento dela, hoje, de mais ou menos 10 bilhões de dólares por ano, é saudável, quer dizer, é uma coisa possível, saudável, investimentos com retorno interessante, na faixa de 20% ao ano, ou até mais, às vezes, e com isso ela vira uma empresa interessante para o acionista, tanto para o governo, quanto para os minoritários. Agora, isso precisa ser mantido, precisa ser incentivado, precisa ser valorizado, e precisa ser entendido pelas pessoas como o formato correto de funcionamento de uma estatal. Você estava na introdução falando, me preocupa muito essa falta, quer dizer, o sistema de preço do mercado, mercado, ele é muito interessante, porque quando um preço sobe de qualquer produto, ele indica que aquilo está faltando, e que alguém deve produzir mais, porque vai ganhar dinheiro produzindo aquilo, e também indica que as pessoas devem economizar, usar menos daquilo. Então, a forma correta de funcionamento eficiente da economia, é lógico que é muito ruim quando o preço do combustível sobe, mas quando ele sobe, ele sinaliza de forma democrática que as pessoas têm que economizar, porque está faltando, e sinaliza para os produtores que eles têm que investir mais para produzir, porque eles vão ganhar dinheiro. Marcelo, então, na sua opinião, fazer um bom trabalho na Petrobras e ser independente é causa para ser demitido. É, infelizmente, parece que foi isso, mas não dá para saber, né? Eu acho que a cabeça do presidente Bolsonaro é complexa, é difícil de entender as motivações, o que que passa lá na cabeça dele, mas eu tenho a impressão que sim, que essa independência que os presidentes da Petrobras são obrigados a ter pela lei, pelo estatuto social da empresa, pela CVM, pelo acordo que foi feito com a SEC e tudo mais, eles, como são honestos e bem-intencionados, eles têm que respeitar essa legislação. Então, não adianta esse voluntarismo do presidente da República querer que faça isso ou faça aquilo, porque não dá para fazer, é uma empresa, não é uma autarquia, não é um órgão do governo, é uma empresa que tem ações em Bolsa, que respeita a legislação do mercado de capitais e cujo principal objetivo é o lucro. Muito bem, e o que a gente pode esperar da gestão do Caio, novo presidente? Olha, eu não sei, eu ainda não conheço bem o Caio, amanhã vai ser a primeira reunião dele com o Conselho. Eu sempre dou o benefício da dúvida às pessoas, eu acho que ele tem um bom currículo, ele tem um MBA na Universidade Duke, nos Estados Unidos, ele é dono de várias empresas, fundou várias empresas, teve uma passagem no governo lá, junto com a equipe do Paulo Guedes, eu acho que ele tem tudo, uma experiência no setor privado e no setor público, e uma experiência acadêmica razoável, eu acho que ele tem tudo para ser um bom presidente, como os anteriores também foram, e fazer um bom trabalho. E agora a gente vai ter que julgar os atos e vamos olhar e ir para frente. E se ele não fizer um bom trabalho, o meu trabalho como conselheiro e eleito pelos minoritários é vigiar e eventualmente denunciar. Quer dizer, se eu sentir que existe interferência, que não existe uma gestão de boa qualidade, eu vou botar a boca no trombone, esse é o meu trabalho. E vou estar aqui falando aí para os ouvintes que as coisas não estão acontecendo da forma que deveriam. E aí a sociedade tem que botar pressão para que tudo ande na linha, mas até hoje tudo, a empresa tem andado na linha nesses anos todos aí. Nós tivemos nos últimos dias uma mensagem atribuída ao ex-presidente da Petrobras, Humberto Castelo Branco, de que possivelmente o presidente Bolsonaro teria cometido crimes ao tentar interferir na companhia. Você concorda com ele? Eu não faço ideia, eu não sei, não tenho fatos e dados para dar opinião sobre isso. Muito bem. E aí para finalizar, a gente tem um discurso muito ufanista, patriótico aqui no Brasil, de que o petróleo é nosso, uma campanha notável, histórica. Você acha que todos esses ataques que a Petrobras tem recebido, com muitos políticos falando novamente esse slogan de que o petróleo é nosso, é só uma forma para os políticos voltarem a ter um cheque em branco e mandarem na companhia, mandarem, se mandarem como fazia há poucos anos atrás? O petróleo é nosso, na minha visão, é a razão da gente ser um país pobre. Os países, por exemplo, como os Estados Unidos, onde o petróleo não teve uma empresa monopolista, onde você teve concorrência e empresas privadas concorrendo para tirar o petróleo do chão, você criou muito mais empresas e muito mais produção, muito mais eficiência, muito mais lucro, muito mais impostos e uma sociedade mais rica. Você tem lá muitas empresas listadas, grandes, médias, pequenas, offshore, onshore. Aqui no Brasil, talvez a criação da Petrobras tenha sido uma boa ideia, porque o Brasil era um país agrário, com pouca indústria, e isso é um setor que precisa de investimentos grandes, e no início o Estado criar a Petrobras para ter uma empresa grande produzindo petróleo, talvez tenha sido uma boa ideia. Mas ter feito ela ter o monopólio foi uma péssima ideia, porque você diminuiu a concorrência e aí com isso criou uma empresa com vícios e talvez não focada tanto na eficiência e como ela poderia ter sido mais lucrativa, podia ter sido uma empresa de mais sucesso se ela tivesse concorrência. Você vê que o Banco do Brasil, por exemplo, ele é um banco estatal, mas ele concorre com o Itaú, com o Bradesco, e ele presta lá o serviço dele. Tem as dificuldades de concorrer como uma estatal, por ter TCU e todos os controles e os problemas de troca de gestão quando muda o presidente da república e tal, mas ele de uma certa forma concorre, assim como a Vale também, que era uma estatal, mas que tinha que concorrer com empresas internacionais para vender minério de ferro no exterior e tal, e isso gerou uma certa eficiência. Enfim, eu acho que às vezes o Estado pode impulsionar no início, mas depois é bom que ele vá embora e entre nos setores onde ele é fundamental, como a segurança pública, por exemplo, eu sou muito favorável à renda mínima e que depois o Estado saia e os serviços sejam prestados por empresas privadas e que concorram entre si, para que o cidadão tenha escolha e não seja obrigado a estudar na escola pública que obrigam ele ou que ele vá no hospital público que obriguem ele. Se você perguntar para qualquer pessoa, você prefere ter um voucher para escolher em que escola privada você vai botar seu filho ou em que hospital privado você vai se tratar, eu tenho certeza que qualquer cidadão vai preferir a opção privada. Então o Estado deve recolher impostos e dar na mão dos mais pobres, mas que eles façam a escolha de onde eles vão pegar o serviço deles. E no setor de petróleo é a mesma coisa. Eu acho que a privatização da Petrobras vai acontecer, não sei se vai ser rápida ou lenta, mas eu acho que na medida que a sociedade percebe, como percebeu na telefonia, que o preço do telefone caiu e melhorou o serviço, como na siderurgia, que limpou, cubatão era imunda. Depois que privatizou a Cozipa, hoje ambientalmente é muito melhor. A mesma coisa a CST, a CSN, a Usiminas, você vê a siderurgia, você vê a telecomunicações, você vê a Vale, a própria Embraer, depois que foi privatizada, cresceu a beça, virou uma das melhores empresas do mundo. E o governo tem lá uma Golden Share, tem lá um conselheiro indicado pelo governo. A empresa não vai ser comprada, deixar de existir e ser vendida. Quer dizer, privatizar a Petrobras não quer dizer que a Shell ou a Exxon vão comprar a Petrobras. Privatizar a Petrobras quer dizer que ela vai ser controlada pelo público, pulverizada por vários investidores, por vários fundos, ninguém vai ser um dono. Vai ser uma corporação pública, sem dono, onde o governo vai ter uma influência, mas não vai mandar sozinho, vai ter que negociar. E aí com isso a empresa se livra, ganha agilidade, se livra dos grilhões de ter lei de licitações. A Petrobras, para comprar uma caneta, leva seis meses por causa da lei das licitações, por ser uma empresa pública. Isso é muito difícil concorrer com outras empresas, com essa camisa de forças. Maravilha, Marcelo. Para a gente finalizar aqui, o Hélio Beltrão, sempre aqui no Linha de Foro, gostaria de fazer uma pergunta. Por favor, Hélio. Boa tarde, Marcelo. Sempre bom falar contigo. A Petrobras deve agradecer muito a sua participação há seis anos no Conselho. É fundamental você estar lá, viu, Marcelo? E sou muito admirador do seu trabalho em geral. Agora, me diga uma coisa, por favor. Você já mencionou isso. Claro, se a Petrobras for para um lugar errado, de intervenções, quebrando regras fiduciárias, lei das SA, você vai botar a boca no trombone. Mas, especulando um pouco sobre isso, a gente está vendo essas trocas todas de presidente e agora chegou esse novo presidente. Eu queria primeiro perguntar se na votação você votou a favor ou contra a entrada dele como presidente e por quê. E, segundo, comentar um pouco essa coisa do ESG, que veio a mensagem do governo. Olha, a Petrobras tem que realçar o ESG. Eu acho que eles querem realçar, deixaram claro o ESG social, o tal da função social da empresa, que nunca é o lucro e a perpetuidade dela. Eles querem, de novo, uma interferência política na empresa, que é o que você defendeu. A privatização encerra esse problema, separa os políticos da empresa. Mas, enquanto não é privatizada, tem o risco de, novamente, uma tentativa da Petrobras ser manipulada. Então, essa pressão que está chegando aí, você não está receoso de que venha mais uma renovada pressão para os preços serem controlados, estabelados? É, sobre a eleição. Quer dizer, eu votei a favor do Caio ser conselheiro da empresa, porque eu acho que ele tem um currículo, um histórico, um conhecimento suficiente e aderentes à legislação para que ele possa ser um conselheiro e até um presidente da Petrobras. Eu votei na segunda votação para ele ser presidente, aí eu votei contra. Por quê? Como uma forma de protesto do governo ficar trocando o presidente da empresa sem justificativa plausível toda hora. Quer dizer, nenhuma empresa do tamanho da Petrobras, que é um transatlântico, você fica... Não é bom ficar trocando capitão todo ano. Quer dizer, porque você troca a diretoria, ou a pessoa que entra até conhecer onde estão todos os botões, onde estão todos os controles, todos os processos, demora, na hora que a pessoa está aqui matada e sabendo dirigir bem o navio, vai lá e troca. Então, eu votei contra, em protesto, por uma troca excessiva de presidente nos últimos anos. Mas eu votei a favor, porque ele não tem nada contra ele, contra o currículo, contra a pessoa, muito pelo contrário. Então, esse foi o meu voto a favor de conselheiro contra presidente, em protesto. Sobre a segunda questão, Hélio, eu acho que até me perdi um pouco na sua pergunta, mas... É sobre a questão do governo, está sugerindo que a Petrobras se volte ao ESG. Eu acho o seguinte, quer dizer, na questão do ESG, a Petrobras já investe muito na questão ambiental, para ter um barril verde, que se chama hoje, a Petrobras é uma das produtoras de petróleo hoje, que consegue produzir petróleo com a menor emissão possível de CO2. E tem muitos dados sobre isso no relatório de sustentabilidade da empresa, que é um dos melhores do Brasil e talvez do mundo. Eu recomendo muito que as pessoas olhem esse relatório, porque ele é muito didático na questão ambiental. Na questão social, a Petrobras hoje já investe muito dinheiro em linha com o Itaú, com a Vale do Rio Doce, com a Embraer, com outras grandes empresas brasileiras. O que a gente fez foi um trabalho de comparação, de benchmarking, e olhou quanto que outras grandes empresas brasileiras dedicam para projetos sociais no entorno das suas operações. Quer dizer, não faz nenhum sentido você ter uma refinaria numa região pobre e não ter uma escola pública de boa qualidade para os filhos dos funcionários. Então, esse tipo de investimento social no entorno das operações da Petrobras, ele já é feito em grande monta e em linha com as empresas comparáveis. Qualquer coisa muito além disso, o Conselho não vai permitir, a CVM não vai permitir, o estatuto da empresa não permite. Quer dizer, você, a gente deu gás de cozinha barato, por exemplo, para comunidades carentes no entorno da operação da Petrobras. Por quê? Não só porque isso é o bem, mas tem um risco, por exemplo, quando a pessoa começa a usar, por exemplo, madeira para fazer comida em vez de usar o botijão de gás, você pode ter incêndio numa favela em volta de uma refinaria e isso tem um risco enorme para a operação da Petrobras e para a comunidade e tudo mais, se as pessoas trabalham nessa região. Então, quando você tem um funcionário que percebe que a empresa está preocupada com aonde ele mora, a como a família dele vive e tudo mais, isso retroalimenta um bom ambiente de trabalho, as relações trabalhistas na própria empresa. Então, isso é um investimento que faz sentido para toda a empresa, não só para a Petrobras, mas para o Itaú, para a Vale do Rio Doce e tudo mais. E isso é feito, de novo, olhando parâmetros comparáveis e razoáveis. Qualquer coisa que saia desse razoável não será permitido. ou se for permitido por um conselho mal intencionado, de novo, eu vou denunciar nos jornais, na TV, para a sociedade saber que isso está acontecendo. Hoje, isso não acontece. Até hoje, não aconteceu. Agradecer muito a tua participação, sempre brilhante, sempre bom te ver. Abraço para você. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Pois então, Hélio, você viu que para um dos conselheiros da Petrobras não tem nenhuma justificativa para ficar trocando de presidente. O grande temor aí, que se voltar ao sistema anterior, em que a Petrobras era controlada por políticos, a gente vai estar entregando galinheiro para as raposas. Pois é, o Marcelo, você percebeu, muito sólido, sabe exatamente o que está falando e fazendo e votou contra a indicação, a nomeação do Caio para presidente por teste mesmo, sentindo que existe essa interferência do governo tentando, de alguma forma, manipular o preço, mas ao mesmo tempo eu senti que ele está muito tranquilo e eu concordo com essa leitura dele, viu, Luan? Tranquilo de que não tem como sair violando todas essas regras, a regra do estatuto, a lei das estatais, a lei das SA que exige que as pessoas tenham, defendam o melhor interesse da companhia, embora tenha lá escrito um tal de função social num artigo lá que os esquerdistas gostam de usar para dizer, não, tem aqui um trocinho que deveria não defender o melhor interesse da companhia e defender uma outra coisa que é função social, o Marcelo acha que isso não vai, não vai ter problema eu acho que ele tem um ponto nisso eu acho que ele falou eu achei curioso que ele disse que não entende a cabeça do presidente eu acho que a cabeça do presidente é meio clara, viu, Luan? ele quer ganhar a eleição, a questão da Petrobras é sobre a eleição vamos deixar bem claro isso o que o Bolsonaro quer é que controlar tabelar o preço dos derivados para ajudar ele para as eleições é tão simples quanto isso então Marcelo provavelmente sabe disso agora ele também está seguro contra todo o arcabouço legal e de governança que protege contra esse tipo de interferência e deixou claro que só vai se resolver na privatização quanto à privatização isso não vai fazer com que o preço diminua porque o preço dos derivados é determinado no mercado internacional o preço aqui no Brasil a gente é tomador de preços o Brasil a Petrobras embora seja grande mesmo internacionalmente não é capaz de determinar e influenciar em grande medida os preços de petróleo internacional porque ela em comparação ao mercado como um todo ela é pequena não é uma sal de aranco por exemplo e nem está no OPEP então a gente é tomador de preços de petróleo aqui e a Petrobras privatizada não vai resolver agora vai resolver aquilo que o Marcelo falou uma empresa que para comprar uma caneta leva seis meses cumprir com a lei das licitações uma burocracia danada então é quase um milagre que ela consiga ter lucro e eu acho que essa visão dele aí foi bacana interessante o Marcelo ele estava defendendo a privatização da Petrobras a gente tem integrantes do governo hoje que também defende o próprio Adolfo Saxida ministro de Minas e Energia mas parece um pouco um contrassenso porque da mesma forma que o governo fala quero privatizar a Petrobras ele dá sinais e evidências que ele quer controlar o preço da Petrobras ou seja estatizá-la ainda mais acho que um ponto interessante eu acho que é um jogo de cena eu acho que é um jogo de cena eles falam que querem privatizar a Petrobras mas não agora então é irrelevante politicamente da mesma forma eu acho que o Bolsonaro ele está falando muito sobre determinar os preços dos derivados tabelar controlar o preço dos derivados mas eu acho que como ele já vem falando há quase um ano não acontece nada eu acho que no fundo ele está querendo só mostrar que ele olha eu estou fazendo você vê que eu venho todo dia aqui e digo que quero que eles façam a coisa certa que eu sou contra essa política de preço eu estou fazendo a minha parte pessoal não joguem a culpa em mim então eu acho que tem um pouco também de narrativa dos dois lados é mas a gente viu tudo que aconteceu na Petrobras no governo anterior mas mesmo assim com tudo que aconteceu a gente ainda tem 55% dos brasileiros contrários a privatizar a Petrobras é uma pesquisa do poder data que saiu na semana passada não parece um pouco de sadomasoquismo do brasileiro não é? sim eu acho que se nem o pessoal do governo no congresso entende a economia como o Marcelo falou ele deixou bem claro esse pessoal não entende a economia esperar que também o brasileiro comum entenda todas as consequências perversas que é ter uma Petrobras na mão do governo principalmente tendo lucro o cara fala você está tendo lucro então é bom então o governo está fazendo um bom trabalho ele não consegue ver o que aconteceria se a Petrobras não fosse estatal e claro se o mercado fosse plenamente aberto a entrada de quem quer que fosse que é sempre uma complicação no Brasil que tende a ter reservas de mercado legais etc então assim mas eu acho que a gente está avançando hoje existe hoje a palavra privatizar no caso da Petrobras não é mais um palavrão como era 10 anos então a gente está indo na direção certa não acho que vai ser para agora mas vai ficar claro cada vez mais para as pessoas e agora talvez até para a esquerda deixar a Petrobras sob controle do Bolsonaro para tentar manipular a eleição a esquerda está falando isso e a gente sabe que o Bolsonaro está tentando controlar os preços por causa da eleição a esquerda vai falar será que vale a pena não é melhor logo então privatizar esse troço quem sabe até a esquerda vai topar não os funcionários sindicatos da Petrobras mas eu acho que talvez até a esquerda que está preocupada em chegar no poder e tal fala poxa deixar essa arma na mão do cara eu também não quero é mas independente disso o Hélio a gente tem o dado que a gasolina subiu mais mais de 70% durante o governo Bolsonaro então assim pelo que a gente entende da entrevista do Marcelo e pelo seu comentário a Petrobras ela não é a vilã mas se ela não é a vilã quem que é? Ela não é a vilã vamos deixar claro aqui porque o preço do petróleo internacional subiu até mais do que isso e o dólar vem subindo há muito tempo o preço aqui dentro em reais tem que ser o preço internacional mais a variação do dólar então tem que ser maior porque o real tem desvalorizado então é óbvio que aqui tem que subir e se você compara com o preço pago na bomba nos outros países na média o Brasil não está nada diferente claro porque é mais ou menos igual é o preço internacional existe uma revolta contra os preços no fundo é isso os caras acham que eles podem determinar preços e que isso não vai ter muito custo muita consequência eles não entendem que se você tabelar o preço dos derivados você vai ter desabastecimento Luan porque cerca de 25% do mercado do consumo brasileiro de derivados diesel e gasolina principalmente é atendido por importados e quem importa não é nem a Petrobras são terceiros que importam esses combustíveis e se a Petrobras que tem 75% do mercado está praticando por aí preços abaixo dos preços internacionais nenhum desses importadores vai ter interesse em atender o mercado local e suprir aqueles 25% que faltam ou seja essa tentativa de manipular preços vai levar a uma desorganização de mercado e a um desabastecimento ou na melhor hipótese vai fazer com que importadores cheguem para distribuidores e postos de gasolina e falam olha eu importo porque eu sei que você está precisando aí mas você vai ter que me pagar muito mais do que você está pagando para a Petrobras o que também não é nada que ajude o mercado como um todo porque vai ter preços completamente diversos dependendo se você conseguiu a cota da Petrobras baratinha ou se você pegou essa cota de importados muito mais cara então é uma bagunça tremenda então a culpa não é sem dúvida da Petrobras porque os preços internacionais estão mais altos e o dólar subiu então por que que os preços internacionais estão mais altos por vários motivos tem a guerra teve a retomada da pandemia mas também tem a injeção monetária do FED que está causando inflação generalizada não é só o petróleo que está subindo não o milho o trigo subiu muito mais do que o petróleo e as outras commodities também então lá fora você tem várias causas e aqui dentro você também teve o Banco Central que injetou desde o início da pandemia até muito recentemente uma quantidade obscena que gerou a inflação que a gente está sofrendo hoje no Brasil então isso aí indica de quem é a culpa o pessoal está tentando buscar culpa apenas para vender uma narrativa Luan por que que eles estão tentando vestir essa coisa como culpa apenas para vender uma narrativa que justifique eles tabelarem o preço da Petrobras e a narrativa é na seguinte linha olha são os lucros da Petrobras que estão fazendo os preços aumentarem os preços de gasolina explicam a inflação brasileira e já que a Petrobras está fazendo isso até porque ela tem uma ganância muito forte está querendo destruir o Brasil essas três premissas são erradas todas as três são erradas nem a inflação se explica só pelo preço de gasolina e tal a gente está vendo basta você ir comprar um pãozinho francês que você vai ver que a inflação está em todos os lugares nem o lucro da Petrobras é que causa o aumento do preço é muito pelo contrário a Petrobras toma esse preço do mercado internacional e aí ganha mais dinheiro nesse momento ninguém reclamou por sinal Luan ninguém reclamou por sinal da PPI que é a política de preços de paridade de importação quando o petróleo caiu abaixo de 40 dólares chegou a 20 dólares Luan em março abril e maio de 2020 esse pessoal os estabeladores aí do momento estavam adorando a política de paridade de importação com preço baratinho eles estavam achando o máximo eles estão reclamando só agora e dizer que é a ganância da Petrobras que está gerando lucro é uma completa desinformação a inflação está pegando no mundo inteiro falta petróleo e aquilo que o Marcelo falou o Marcelo disse olha o sinal de que as empresas petroleiras estão ganhando dinheiro significa olha o mundo está demandando e o brasileiro também mais derivados de petróleo mais petróleo e portanto vamos premiar quem está suprindo isso e o melhor que a gente pode fazer é deixar com que eles investam esse dinheiro esse lucro que eles tiveram para aumentar a produção é a única forma é no o caminho mais curto para resolver o problema de preços de derivados é a que aumente a produção é que a Petrobras e as outras petroleiras possam investir esses lucros que elas estão tendo porque elas tiveram que consumir lucro pra caramba prejuízo nessa época que eu mencionei lá em março abril e maio de 2020 quando o preço estava a 20 dólares e ninguém estava achando ruim que maravilha 20 dólares o preço do petróleo ninguém reclamava agora todo mundo reclama ou seja realmente o Marcelo tem razão ninguém que está aí propondo tabelamento e entende o mecanismo de mercado entende a economia e acho que um dado muito interessante sobre o impacto que pode ter esse tabelamento de preços na Petrobras porque assim todo mundo viu o quanto a Petrobras foi saqueada e a própria empresa ela divulgou no balanço dela o prejuízo causado por essa corrupção que a Lava Jato acabou desvendando e aí o balanço da companhia é de 6,4 bilhões de reais nós temos algumas estimativas aí com a Polícia Federal que chega a 42 bilhões no saque da Petrobras mas se a gente for analisar o rombo que a Petrobras teve motivado por causa do controle de preços isso chegou a 55 bilhões de reais então assim talvez ali dê um pouco da dimensão de como que isso pode ser equivocado para a companhia os números que eu me lembro eram até superiores a 100 bilhões de reais de prejuízo que a Petrobras teve nesse período inteiro não só contando corrupção mas o desastre dessa política de preços controlados na era Dilma a Petrobras naquela época 2015 chegou a ter a maior dívida de todas as companhias do mundo imagina que loucura e agora o Marcelo falou aí pagaram mais de 100 bilhões de dólares de dívida nos últimos 6 anos e agora tem uma uma dívida que é mais ou menos uma vez ebítida que é super gerenciável nada comparado com o que era lá atrás claro o preço do petróleo ajudou não tem dúvida mas você ter tirado esse desastre de tabelamento de preço lá atrás e ter tirado a corja que estava roubando a Petrobras explica boa parte desse sucesso tem aquela o velho ditado o melhor negócio do mundo é uma companhia de petróleo bem administrada o segundo melhor negócio do mundo é uma companhia de petróleo mal administrada então por isso que a Petrobras conseguiu sobreviver porque precisa muito roubo e muito desastre de administração para destruir a Petrobras perfeito perfeito Hélio bom obrigado pelo comentário esse foi o linha de fogo dessa semana com Hélio Beltrão até a próxima semana obrigado Hélio abraço obrigado tchau pessoal tchau 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 Obrigado.